Na casa do rei, na mesa do rei Eu sou novo, o endereço pra você me achar O Lodebar agora é casa abandonada Uma placa escrita por Deus Na casa do rei, na mesa do rei Eu sou novo, o endereço pra você me achar O Lodebar agora é casa abandonada Uma placa escrita por Deus Por Deus Um, dois, três, vai! Lode, 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 Lodebar Oh, nunca mais Oh, nunca mais Lode, 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 Lodebar Oh, nunca mais Oh, nunca mais Me dá a casa do rei e na mesa do rei Esse é o novo endereço pra você me achar O Londelbar agora é casa abandonada Ou uma placa escrita por Deus, por Deus Na casa do rei e na mesa do rei Esse é o novo endereço pra você me achar O Londelbar agora é casa abandonada Ou uma placa escrita por Deus, por Deus Um, dois, três, vai! Lode, 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 Lode O Londra vai, O Londra vai Nunca mais Nunca mais Nunca mais